Vou dizer como pegar garotas. Primeiro começa a falar. Bom, fiz que eu sou uma garota incrível que você vai conhecer. Olha só. Pai. Vamos, estranho. Me canta. Anda, vai. Me canta. Eu vou embora da sua vida, bonitão. Ah, bonita bola. Oh. Você acha? Acho. Onde conseguiu? Ah, onde conseguiu? Essa é boa, ótimo. É, desarma com elogio e depois manda uma pergunta. Agora tenha atenção da moça. Lá vai. Então, eu percebi que você tem uma bola autografada pelo Michael Jordan. Ah, é. O Michael é o meu jogador preferido. Ah, tá brincando. É o meu também. O que você acha da gente tomar um refrigerante, hein? Ah, não. Pensei que você não ia me convidar. É fácil assim. É? É. Bonito lenço. Onde comprou? No shopping. Foi no shopping. Nós vamos tomar um café. Quer vir com a gente? Eu? Aceito. E aí, Tereza? O que você faz? Eu...